30 segundos para a liberação das tropas 30 segundos para a liberação das tropas 35 segundos para a liberação das tropas 30 minutos para a liberação das tropas 30 segundos para a liberação dat timelines e quebitos ! É bom que ele vai puxar o edge, vai ser meu só. É bom que ele vai puxar o edge, vai ser o edge, vai ser o edge. É bom que ele vai puxar o edge, vai ser o edge. É bom que ele vai puxar o edge. É bom que ele vai puxar o edge. É bom que ele vai puxar. É bom que ele vai puxar o edge. 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 o cara é sem querer mutei mais um hit nele cripto user joined your channel olha isso velho o que é isso? não chora não chora não chora e você ta fudido a farmagem que ele ta farmando eu não quero isso não você acha você acha que eu vou ficar formando um dj boss você acha que eu vou ficar fazendo pt pouca parte do mato não é parte do mato tá armando aqui você tem que ter dois provavelmente é o fato dele que ta tendo dois tá fudido quase nada vai pra cima né você então é pô já vou fazer te matando aqui a pouco fica de vacilo com esse maga ai pra ver se não vai tomar um maloguete pô vai me dar vai me pegar contra mim tá de brincadeira não tem isso tá jogando que sabe esse chocogado tá jogando que sabe esse chocogado tá jogando que sabe escuro cara vem na minha lane quase morre cara vem na minha lane quase morre carai faltou dano é tanto a jogat jungle agora né todo defeito aham o menino está fitando ai mano top nem morri pro cara o cara tem 55 de CS você tem 20 ah vem aqui né então para de falar você vai arrumar eu ainda não eu ainda estou ganhando aqui eu ainda tenho para de falar não vai jogar logo pra ficar e que não tem ganha e não vai pois que é para eles jogar essa porcaria Outra garotinha, só porra Ana Beto, você mudou o nick, velho? Não, chega aí, caralho Ele é mulher do Dario, velho Que isso, agora estou polícia, moleque O que é isso? Essa fantasia Coloca aí, velho Olha a fantasia que acabou de comprar O cara é absurdo Vai vir aqui Não, não, não faça minhão Não, não faça meu, está muito perto Não faça, não faça aí, veja aí Ok Está maluco É o 8 né? É O que é carai? Caramba Vem aqui, o copo ta vendo que eu to me fudendo e não vem Calma, eu to fazendo a segurança aqui do dragão E o cara tiltando Tiltou, tiltou, tiltou Ta indo o top ai Aqui, aqui, aqui Tiltou Tiltou Quero trocar? Não, eu não quero ir Só quero que ele jogue Aqui eu to Olha o gank Difícil não ficar um remedinho mano, muita torre Joguei muito de tatu A esquerda está com a raiva Meu Deus Eu vou comer o fudu desse cara de um jeito mano É bom quando ele ta Só a ponta da Dei né? Tem mais farm que você mano, cuidado Só tem farm ele tem, mas E ai? Eu mato ele Não sei Eu me tenho entendendo pra caralho Trocar comigo ele não aguenta trocar Tentando o que vês? 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 Mano, o primeiro pulo que eu dei nele Eu arranquei metade da life dele Imagina se vem alguém me ajudar aqui É, era... Era que você quer É, mas o cara não quer né Quer deixar levar a torre Um monte de coisa, vai falar que eu tô perdendo a lane Que estranho Eles gritam Não tá mesmo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai o mago fica pra cima ai Ô Black, por que que você não põe isso Ele sim Vai pra cima você Vinicius O cara tá aceitando um arc aqui Por que que você não põe esse punho na minha Por que que você não põe esse punho na minha Ai Vinicius Você? Tá vendo? Eu sou muito burro também Eu sou muito burro também Tô quase dentro desse jogo ai só pra Não Não Se ele tivesse viciado Pô Eu sou assassino Eu não sou tanque cara Tá jogando que outro Tá jogando que outro Jogando de aneara mesmo Caralho, perdi o carrito Vai Vai Ué eu tô procurando um tartaruga aqui Igual a doente e igual doido Que merda Nossa que fumador de crack tio Tava tão acostumado vé Tava quase entrando Que merda Nossa Zé que doente cara Tô doente Deixa ver se o malco tá aqui Cadê pra onde é que vai Vinicius Quer não te chamar ele Que merda Porra moleque Que vacilação é essa? O que é que é? SeIA A porra O que é isso? O que é? Acho que foi O que é? O que é? A porra O que é? Não vai fazer nada de você, você está usando todos os buffets e não vai tirar nada seu. 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 Boa parte de um está bom cara. Cada arma, cada um de vocês estão faltando. Por que eles estão correndo? Black compra 3B para comprar um teste de novo. A espécie está impaciente. Vou tirar um demão o nosso. Quero que ele disse para comprar um teste de novo. Agora ele sai do seu. Ficou para o futebol, não é, não é? Vamos! E o chifre? Chifre! Ahnão! 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 Ai ó, salve o juro para a onda. Nossa, não acho que ele veio, amor. Meu Deus do céu. É que eu fui dar a volta achando que havia vindo todos. Ouviu o que eu falei? Ouvi, né? A gente mata. Mata mesmo. Se fodeu. Fazer ali ó, ai não dá mais para levar. Ajuda aqui, vim. Vou pegar a presa. Pega o Shugat. Tem que pegar o Shugat? Ok. A esfera está tão paciente. Que intenso! Ok. Mata mesmo. O Remi só tomou no cu. Sua equipe destruiu o motor Eu estou correndo Foi uma guerra Aê 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 Que ele chegando no farm dele Eita porra Ah não esta aqui O que chega aqui perto Olha ele sai no top nisso O que? Olha ele sai no top Motivador Quem ta aqui no top Ah E aí Caramba eu tô tipo como? Tô tipo... Dreglando mais que Ronaldinho Viado Ae garotinha Ah que cumpr Ah tá Puta 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 Tem o dano pra explodir ela ainda Atirei flecha E aí Olha o pau que eu tô dando na Lux Viado A mina tem 94 CS Eu tenho 149 Ixi Ele é um monte Sou praticamente um bode Tô chegando no farm do Rem Tá, falta só Sua equipe destruiu uma E você já tá de barata Sua equipe destruiu uma Vai ficar chorando aí Uh, mano, ajuda aí É que eu sei que se eu ganhar vantagem Eu explodou ele né Então tem a vantagem Que cheiro Não sei se eu tô falando velho Não sei se eu tô falando velho Não sei se eu tô falando velho Não sei se você vê esse maluco não Claro 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 Não sei se eu tô falando Não sei se eu tô falando velho 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 Tá com medo de usar BL aí Pô, mandei a cabinei Eu falei pra ti, usa BL Não é BL Pra cima Tem pena Caralho velho Tô com 3k no bolso A nox tá minha, tá? Achei fã nesse gemo aí Quero ver aqui agora Que dói Esse jogo foi muito fácil Por que eles estão correndo? Ainda vou levar essa torre do Midi aqui Ai deus cossos Ainda vou levar essa torre do Midi aqui Vai morrer agora Nossa, errou tudo Você pula, Vinicius, eu jogo minha bola em você Agora não, agora não, agora não Não, eu falo, agora não, eu vou meter a bola pra mim Ah, tarde demais, velho Você falou que ia jogar bola, não ia morrer A gente tá muito grande, velho Na verdade, se o cara falar que vai jogar bola, não ia morrer O Anabate é um cara sensado. Tá achando que o bagulho é feio? Tá achando que o bagulho é feio? Não chegou nem pra fazer. Caralho. Aham. Olha aí Anabate. Tá achando que é só chegar e jogar bola, não pagando nem o jantar, nem nada. É cara, os malucos aqui é a vida assim, tá ligado? Fala pra eles como que o Dario conquista o seu coração. É um jogo espaciado. A gente fica com o Dario pra caralho. Fala pra eles como que o Dario conquista o seu coração. O Anabate ficou calado agora. Você, você. Não vou ajudar não. A gente vai jogar bola. Não sei lá, a marca é todo mundo. Nossa, ele se mexeu aí. Ainda não, Bianca. Carrega. Toda vez que eu jogo com o Vinicius, é praticamente impossível ganhar a partida. Eu tô carregando ele aqui. Então. Principalmente quando eu caio suporte tá ligado? É. Está carregando sem minhas bolas Só perguntar para o pessoal do TS que estava chorando E quando você estava chorando eu estava com um kill Enquanto você estava chorando eu peguei o first blood Por que eles estão correndo? Estou armando o que sabe Estou mesmo Caralho É para que estou fazendo o nome mesmo Só meio um pulinho normal humilde assim Pula lá Vinícius vai Ah caralho você saiu do ring da minha bola Caralho Você estava na O primeiro pulo ali que você deu você saiu do ring Ah foi mal A bola não pôde pegar A bola não afastou ele Mas no segundo pulo A bola afastou e eu No segundo pulo a bola chegou A bola não afastou ele A bola não afastou ele Vamos jogar aí mano A bola não afastou ele Não afastou ele Ah Não afastou ele Acabou Não afastou ele Matei ainda N happening Não acho que acontece Sua equipe destruiu um MD2 Dedo para aqui Acabou o jogo ai Você está na MD5? Na MD3 Sua equipe destruiu um Jogando hackeado ou normal? Hackeado Se fosse para jogar normal eu não grava Se fosse para jogar normal eu não grava A normal não perde nada Tem luz para tudo Sua equipe destruiu Se fosse para jogar Se foi para jogar Se fosse para jogar Se fosse para jogar Há um zoom Deve ter uma vez Sua equipe destruiu um Esco. Se fosse para jogar Não. Esco. Ok?